Explicando mais um pouco daqueles exercícios, esses exercícios mais difíceis eu acho que ficou mal explicado no outro vídeo Então eu queria repetir de novo as escalas aqui Outro tipo Pronto Outro tipo de escala agora Que eu uso muito são alguns desenhos que eu já faço no cavalo para algumas notas Por exemplo, para sol e para ré com sétima eu uso muito essa armação aqui Aí você pode alternar fazendo feito uns martelinhos E aí 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 Amém. Amém.